Fala, galera do Khan Academy! No vídeo passado, nós estávamos no início do cálculo da curvatura para uma função vetorial tridimensional, mais especificamente, uma função de um helicoide, como você pode ver na tela, o gráfico. E, para iniciar o entendimento, nós imaginamos que você estava em uma nave espacial, descrevendo a trajetória apontada pela função, uma trajetória helicoidal, portanto. Em determinado ponto, o volante ou os instrumentos da espaçonave travam e você acaba por descrever não uma trajetória helicoidal, mas, sim, uma circunferência. E dividindo 1 pelo raio dessa circunferência, nós obtemos a nossa curvatura k. Nós iniciamos o cálculo obtendo a primeira derivada da nossa função paramétrica S , calculamos o seu módulo e normalizamos essa derivada, obtendo, então, a nossa tão desejada função vetor tangente unitário. Vamos aqui, então, dar continuidade ao nosso raciocínio. E só lembrando, em última instância, o que nós estamos tentando achar aqui é o módulo da derivada dt por ds, que é a derivada da nossa função vetor tangente unitário em relação ao diferencial comprimento de arco. E, como vimos nos vídeos anteriores, para realizar este cálculo, nós teremos que, primeiramente, encontrar o módulo da derivada da função vetor tangente unitário em relação ao diferencial dt minúsculo e dividir este módulo pelo módulo da primeira derivada da função S . Esse denominador é como se fosse um fator de correção, lembrando dos vídeos passados. No vídeo passado, nós paramos o cálculo aqui na nossa função vetor tangente unitário. E, dentro do âmbito desta função, o que nos falta aqui é realizar uma simplificação. Então, para a componente x, nós teremos menos 5 vezes seno de t dividido por raiz de 26. Para a componente y, teremos 5 vezes cosseno de t dividido por raiz de 26. E, para a componente z, teremos apenas 1 dividido por raiz de 26. A partir disso, nós agora podemos derivar esta função novamente para obtermos o dt maiúsculo por dt minúsculo. Então, a derivada da função vetor tangente unitário em relação ao parâmetro dt. Então, derivando novamente esta função, nós teremos, para a componente x, menos 5 vezes cosseno de t dividido por raiz de 26. Para a componente y, nós teremos menos 5 seno de t dividido por raiz de 26. E, para a nossa componente z, nós teremos simplesmente zero, já que se trata de uma constante, né? E a derivada de uma constante é zero. Temos aqui a nossa função vetor tangente unitário na sua forma mais simples, né? E, agora, o que nós temos que fazer é, novamente, tirar o módulo desta derivada aqui. Então, o módulo desta derivada vai ser raiz quadrada de 25 vezes cosseno quadrado de t dividido por 26, mais 25 vezes seno quadrado de t dividido por 26 também. Pondo este 25 sobre 26 em evidência, nós temos raiz de 25 sobre 26 vezes cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. E, novamente, aparece aqui a relação fundamental da trigonometria, que já sabemos que é igual a 1. Então, obtemos o resultado aqui da nossa derivada, que é igual a raiz de 25 sobre 26. Voltando à equação da nossa curvatura, vemos que já achamos o nosso numerador, que é este raiz de 25 sobre 26. E nós também já achamos a primeira derivada na nossa função s de t lá no começo do vídeo, que é o raiz de 26 dividido por 5. Mas, para simplificar a nossa conta, vamos pôr esse 5 para dentro da raiz de novo e teremos raiz de 26 sobre 25. Então, realizando a divisão aqui dos dois módulos das derivadas, teremos no numerador raiz de 25 sobre 26 e no denominador raiz de 26 sobre 25. Nós podemos, aqui, por essas duas raízes quadradas dentro do mesmo radical, então, teremos raiz de 25 sobre 26 dividido por 26 sobre 25. E fazendo essa divisão de frações, invertendo ali a segunda fração, nós teremos raiz de 25 ao quadrado dividido por 26 ao quadrado. Nós podemos pôr esses dois números para fora da raiz diretamente e teremos que a nossa curvatura é igual a 25 sobre 26. Por último, vamos aqui fazer uma breve análise deste resultado, o 25 sobre 26, e ele é um valor muito próximo de 1, ele é um pouco menor do que 1. Ou seja, é uma curvatura um pouco menor do que se tivéssemos o raio de curvatura igual a 1. E isso faz sentido, vamos voltar aqui ao nosso gráfico, rapidamente. Vamos imaginar essa curva aqui, helicoidal, como se fosse uma mola e que você comprimisse essa mola. Ao comprimi-la, você teria um círculo de raio 1. E se você esticar novamente, estender essa mola, o raio das circunferências tangentes ao longo desta curva seria aumentado, tá? Já que esta curva, conforme você alonga a mola, fica cada vez mais reto. Ou seja, diminui um pouco a curvatura conforme você estende essa mola. E antes de encerrar este vídeo, vamos fazer uma espécie de fluxograma em relação ao cálculo que nós realizamos aqui nesses últimos dois vídeos. Então, a partir de uma função vetorial parametrizada por t, que é o nosso s , nós achamos a primeira derivada desta função, o s , e o seu módulo. Logo após, nós normalizamos essa derivada, dividindo a derivada pelo módulo, para achar a função t , que é a nossa função vetor tangente unitário. Depois disso, derivamos esta função novamente e achamos o seu módulo. E logo após, nós calculamos a curvatura diretamente por dividir o módulo da derivada dt por dt minúsculo pelo módulo da primeira derivada de s . Então, galera, este exercício aqui do helicóide foi um ótimo exemplo de como você pode calcular a curvatura apenas com a ideia de que o k é a derivada da função vetor tangente unitário pelo diferencial do comprimento de arco, utilizando aqui diretamente as derivadas, tá? Mas, como nós vimos também, existe uma outra fórmula que nos permite realizar este cálculo e de maneira até mais simplificada. Então, no próximo exercício, nós utilizaremos diretamente esta fórmula. E você verá que, apesar de se tratar de uma fórmula um tanto quanto complicada, esta fórmula nos permite achar o valor de curvatura de uma maneira mais direta. E, novamente, lembrando de todos os conceitos abordados durante esta série de vídeos e munido da sua tabela de derivação, eu sugiro que você tente refazer todos os cálculos presentes neste vídeo, neste exercício, para ver se você realmente entendeu o conceito e as derivações que nós temos que fazer para chegar no resultado da curvatura, tá bom? Então, é isso, galera do Khan Academy. Nós nos vemos no próximo vídeo.